O segredo do risoto de camarão perfeito, caldo de camarão, fácil de fazer e sem desperdício. Óleo, cabeça e cascas de camarão, só naquela parte que você joga fora, sabe? Refoga até ficar bem laranja. O socador esprema tudo muito bem, especialmente as cabeças. A gente quer todo o sabor do camarão, perfeito. Nossa toquinha, amarra, mais uma, cebola, cenoura, salsão, mais fácil aqui, né? Alho, pimenta em grãos, alecrim, tomilho, louro e salsinha. E tal do buquê garni. Você pode amarrar ele também se quiser, tá? Show! Água, fogo baixo por duas horas. Duas horas depois, os legumes, as cascas, joga as cascas pra lá. E tá pronto. Caldo de camarão, perfeito pra fazer risotos, massas, paella, qualquer coisa com frutos do mar. Quente ainda fica um pouco turvo, mas quando esfria ele fica mais laranjinho. E aí, gostou? Que receita que você faria com esse caldo? Marca um amigo que vai gostar de aprender essa receita e já aproveita e me segue pra aprender várias outras como essa. Aliás, essa foi a semana dos caldos, viu? Volte os vídeos pra aprender legumes, frango, carne. Tá tudo nos rios. Você vai amar isso daqui.